Aos jovens licenciados, o meu conselho é para não ficar relaxados a pensar que a licenciatura é uma segurança, que a licenciatura é algo que vai dar emprego. Não, a licenciatura são ferramentas necessárias para tu, como jovem, passares a ser um empreendedor. Tu, como jovem, criares ideias, projetos e iniciativas que gerem emprego para outras pessoas. E assim, passares a ser alguém que contribui para a sociedade. Não podemos acreditar ou ficar a pensar que todos os jovens licenciados terão emprego. Não existe governo nenhum, não existe país nenhum no mundo que vai garantir um emprego para todos os jovens. A licenciatura, volto a repetir, é ou são ferramentas para que os jovens possam criar iniciativas e oportunidades e que possam fazer crescer as suas ideias, os seus projetos e empregar outros jovens que, por exemplo, não tenham tido a oportunidade de fazer uma licenciatura.